Talvez você tá assistindo esse vídeo aí, você também cobre barato e você vai se sentir ofendido com isso que eu vou falar pra você. Mas vocês são aventureiros, mano. Na hora que o seu carro quebrar, dar um BO aí, que você vai ter que gastar 500 pau, você vai ver que aqueles trampinhos de 20, de 30 conto que você fazia, realmente não compensa, mano. Aí, rapaziada, a temperatura ela tá baixa porque eu troquei o cebolão, né? Troquei o cebolão e ainda tem água lá no sistema. Mas eu vou mostrar pra vocês o vazamento aí, mano. Ó, estou aqui descendo a Rebouças agora, tomara que dê pra chegar em casa, né, mano? Se não secar toda a água ali. Esse carro aqui, mano, tá dando várias situações aí de problema, mano, no sistema de arrefecimento, rapaziada. Sem zoeira, tá dando mais dor de cabeça que a Kombi. Graças a Deus, como eu já tive Fiorino, tá ligado? E até o Cienão, a gente consegue se virar aí, mano, na rua, né, quando quebra alguma coisa. Esses dias eu fui fazer um fretezinho de um armário, vou colocar uma imagem do armário aí. Eu peguei na Casa do Bahia, ali na Emboemirim, e levei na Guia do Calóia. Era perto, só que pra mim, até eu chegar lá no cliente, rapaziada, o que que aconteceu? O carro começou a aquecer do nada, mano. Um dia antes eu tinha ido buscar uma moto lá no pátio de Cotia, tá? E eu já notei que o carro tava meio estranho, rapaziada. Essa moto aí que eu vou colocar o printzinho aí pra vocês verem, a imagem. Aí no dia seguinte eu fui fazer esse armário, e todos foram serviços assim, urgente. Então tive que exigir um pouco mais do carro, né? O carro começou a aquecer, aquecer, quase que eu não atendo o cliente, mano, com medo de zoar o motor, tá ligado? E fiz uma ligação direta lá pra ventoinha funcionar direto. Aí eu consegui fazer o trampo. Só que eu já tinha feito nesse carro aqui toda a revisão do sistema, né, de arrefecimento, rapaziada. Que é o quê? A válvula termostática, o sensor de temperatura, né, da água que manda aqui pro painel, né? Esse aqui que funciona aqui pra medir a temperatura correta aqui, ó. Certo? Você pode ver que ele tá bem baixo. E eu notei também, rapaziada, quando eu peguei esse carro, eu reclamei aí que ele tava consumindo muito, né, combustível. E aí eu falei pro pessoal, pessoal, não, mano, esse carrinho aí é carro de 10 km por litro e tal. Tem alguma coisa errada. E eu notei que a maioria do consumo desse carro era por causa dessas falhas no sistema de arrefecimento dele. Então, deixava o módulo meio doido. O módulo acabava mandando muito combustível. Agora ele tá fazendo essa média aí dos quase 10 km por litro, rapaziada. Que eu medi aqui, ó. Monteiro tá de boa, tá ligado? Tá bebendo meio em menos. Depois que eu troquei a válvula termostática, o sensor de temperatura. E agora quando eu fiz a troca do cebolão, né, do radiador, o carro ficou muito econômico, rapaziada. Mas agora aconteceu esse problema aí que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Estourou a carcaça da onde vai lá a válvula termostática. Então, não tava jorrando água pra todo outro lado, né? Lembrando que eu já troquei a bomba d'água, troquei algumas mangueiras que estavam ressecadas. Então, assim, rapaziada, trampar na rua, mano, muitas pessoas desanimam quando o veículo começa a dar problema, né, mano? Mas, mano, é um dia pelo outro, mano. Às vezes você tem que entender que o dinheiro que você vai ganhar, você vai ter que reinvestir no veículo de novo, entendeu? É normal isso, mano, às vezes dá problema. Mas o carro que roda todo dia e o carro velho vai dar B.O., mano, não tem jeito, mano. Tá? Então, se você tá começando aí, você pegou um carro e meio velho, mano, vai com calma, vai com persistência. Logo, logo o carro fica zerado e ele para um período de dar problema. Não vai parar 100% de dar problema. Ele vai parar um período. Aí você vai ter um período de lucro, né? Que nesse carro aqui eu tive um períodozinho de lucro aí, mas já começou a dar B.O. de novo aí, certo? Então, hoje eu tenho que comprar essa carcaça aí, certo? Então, antes de chegar em casa eu já vou comprar a carcaça, porque eu vi que essa carcaça estava zoada hoje de manhã, rapaziada. Porque eu fui medir a água e notei algo estranho. Eu falei, mano, eu completei a água, fui fazer o trampo ontem, na hora que eu cheguei em casa hoje a água já estava baixa. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Aí eu olhei, eu vi tipo uma marca de ferrugem, né? Então, quer dizer, estava descendo água. Aí eu liguei o carro para ver o carro minando água, rapaziada. Então, rapa, mas tem outro porém também. Eu estou falando isso para vocês, que nem essa carcaça aí, como vocês vão ver ali. Se você fizer um trampinho com durepox, dá para aguentar uns diazinhos. Mas como meus veículos não têm dívida, né, mano? Eu até falei para vocês que é até melhor você começar com um veículo antigo sem dívida do que com um veículo novo. Para mim é mais negócio eu trocar logo essas coisas que vão aparecendo, que não é tão caro também, tá ligado? Então, é melhor você trocar a peça logo para se livrar. Vai chegar uma hora, mano, que vai ter quase nada para fazer no veículo, né? Eu estou falando isso porque sempre quando a pessoa vai iniciar algum trampo, ela acha que precisa ser a moto nova, zero do ano. Tem que ser o carro mais novo. Às vezes compensa você comprar um bagulho com uma parcela mais baixinha, tá ligado? Não sendo zero. E você ir arrumando ou mesmo se você conseguir pagar a vista ali, mano. Você comprar um bagulho um pouquinho mais antigo e ir evoluindo à medida que você vai conseguindo dar certo no negócio, beleza? Então, é uma dica aí, mano, para a vida, né? Não é só uma dica de transporte do Toninho ou alguma coisa assim. A dica é da vida, mano. Qualquer coisa que você for fazer, não pensa sempre muito, muito grande, tá ligado? Porque às vezes você pode dar um passo maior com a perna e se lascar. Bom, senhores, 10 horas da manhã. Nós estamos aqui na Eliseu de Almeida, como vocês podem ver. Hoje é sábado, tá, rapaziada? Olha aqui, ó. Eu vou dar uma parada aqui porque é o seguinte. Eu vi que a água já está mais baixa, né? Ela está quase chegando no mínimo aqui, certo, rapaziada? Então, eu não vou moscar, não. Eu vou dar um tempo aqui e aí eu vou completar com água. Mas dá uma olhada aqui, rapaziada, o vazamento. Dá para ver aqui, né? Que está jorrando água, mano. Está vendo que o coco é um super bonde... Durepox, né, rapaziada? Foi super bonde, mas é Durepox. E a água está minando por aqui, ó. Está vendo a marca aqui, ó? E aí está caindo tudo para baixo, ó. Olha a cor que fica. Certo? Então, esse que está sendo o problema aí, rapaziada. Esse trampo que eu fiz hoje, eu peguei esse freezer aqui no... Na Guilherme do Montvilares, ali na região do Morumbi. E levei até a faculdade FAAAP do lado do estádio do Paquembu, rapaziada. Então, foi um risco de fazer com o carro desse jeito, mas deu para fazer de boa, tá? Eu cobrei R$150,00 para levar esse freezer levinho, tá? Os freezers de hoje em dia bem levinho. E aí é um dinheiro que provavelmente eu vou gastar aí na carcaça da bomba, mano. Acho que uns R$70,00 a conto, talvez, né? E nesse carro aqui, rapaziada, eu tenho que fazer algumas coisas ainda, está vendo? O batente do amortecedor aqui já está tudo ressecado, a parte de cima, tá vendo? Então, é coisa que você tem que ir arrumando, mano. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para falar, né? A pessoa fica toda desanimada com o carro dar problema e tal, mano. É normal, cara. Carro que roda o dia inteiro na rua vai dar BO sim, rapaziada. Então, eu vou dar um tempo aqui, mano, deixar esfriar. Como eu falei para vocês, é sabadão, 10 horas da manhã. Certo? Eu já ando aqui com um galãozão aqui, ó, de água. Tem outra bagulho de água ali dentro. Mano, tranquilo, velho. É só ter paciência, rapaziada. Não pode esquentar a cabeça. Tá? O problema principal aqui, ó. Aí, aqui atrás, rapaziada, ó. O vídeo mais aleatório, né, mano? Você vai falando várias coisas. Aqui atrás, ó. Cabine estendida é bom por causa disso, rapaziada. Põe lona, né? Tem ali a rampa para pegar a moto, né? Como eu estou oferecendo esse serviço. Às vezes, eu estou aqui e o cara pede. Ô, dá para você buscar a moto aqui para mim? Estou aqui na Raposo. Tá? Dá para fazer o trampo. Não hoje, né? Que eu vou ter que resolver essa questão aí para trampar na segunda. E aí, tem aqui, ó. Carrinho está embalado aqui numa lona também. Porque estava chovendo. Arco, eu fui fazer o trampo. Mas é isso, rapaz. Vamos dar um tempinho aqui. Tem que dar uma lavada no carro também. Esse carro está rodando demais, rapaziada. Ele está rodando mais que a Kombi. Por quê? É um carro mais leve. E eu prefiro os trampos mais longe. Que é pouca coisa. Eu prefiro fazer com ele. Que é um carro mais rápido. Então, ele está rodando demais. Fui para a praia. Fui para o interior. Fui fazer um trampo em Campinas. Esse tempo atrás. Então, é um carro que deu lucro. Está dando lucro. Mas tem hora que vai dando os BOzinhos, né? Não tem jeito. Carro de trampo é assim. É aquilo que eu falo, rapaziada. Carro de trabalho. Você vai ver um anúncio lá. O cara fala assim. É carro de trabalho. Mano, já entende que vai ter coisa para fazer, rapaziada. Não adianta o cara falar. Não, o carro é só pegar e trabalhar. Mentira, rapaziada. Vai ter coisa para fazer, sim. E aqui, ó. É um carro humilde, mano. Carro velho. 2001. Certo? Mas dá para fazer um dinheiro com ele, mano. Tranquilo. É um carro que precisa fazer a funilaria. Mas eu não estou ligando para isso agora, não. Aí, rapaz. O bagulho esfriou um pouquinho. Não sei se dá para vocês verem, ó. Onde que o limite está lá de água. Onde que está lá embaixo. A água suja para mim, réis, né? Tá? Estava limpinha a água, mano. Aí, conforme vai baixando a água, o veículo aquece mais. Acaba... Não sei se tem sujeira dentro do bloco, tá ligado? Vai soltando tudo. E vai cair no sistema de novo. Então, nós vamos ter que fazer outra limpeza no sistema. Quando eu for trocar essa carcaça. Ó, agora já dá para colocar água aqui. Mas eu vou colocar água aqui simplesmente, Toninho? Só jogar aqui? Não, mano. Se você é novato aí, nunca faça isso. Liga. Você conseguiu abrir aqui? Você espera um pouco esfriar, né? Se o carro estiver fervendo, na hora que você vai abrir aqui, vai espirrar tudo. Então, sempre um paninho aqui em cima. Certo? Espera o carro esfriar um pouco. É... E aí, você liga o carro. Com o carro ligado, você coloca água. Não vai colocar com o carro desligado, não. Porque você acaba queimando a junta do cabeçote. Beleza? Então, eu vou dar a partida no carro aqui. E nós vamos colocar água nele agora. Beleza? Vamos lá. O mínimo de experiência em mecânica o cara tem que ter, mano. Se eu tivesse essa experiência que eu tenho hoje, mano. Hoje eu tenho 45 anos, né, mano? Já trabalho muitos anos com transporte. Mas também já deixei muito dinheiro no mecânico por falta de conhecimento. Por quê? Tinha medo de mexer no carro, mano. Eu perdi o medo mesmo com uns 30 e poucos anos. Mas até os 30 eu deixei dinheiro pra caramba na oficina. Ó, carrinho funcionando, normal, certo, rapaziada? Vamos jogar água aqui agora. Vamos completar. Vamos colocar um pouco acima, né, do máximo ali. Porque nós vamos rodar com o carro e ele tá derramando água, certo? Então, não vamos colocar a quantidade ideal, não. Então, rapaz, pode ver, ó, que a água já tá... Coloquei um pouco acima do máximo até porque ele tá derramando, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo o bagulho jorrando aqui, ó? Dá a maior impressão que é da mangueira, né? Mas não é, mano. Ele tá rachado atrás aqui desse... Essa massinha que eu coloquei. É que aqui não dá pra tirar a massa, mano. Mas ela tá saindo de trás aqui e subindo a água, tá ligado? É, a água vai derramando tudo aqui. Olha como tá indo embaixo lá. Beleza? Aí aqui você vê claramente, rapaziada, que não tá borbulhando, né? Tá mexendo, tá vibrando a água aqui porque o carro tá em funcionamento. Mas se tivesse borbulhando assim, tinha queimado a junta do cabeçote. Então é isso, rapaziada. Vou fechar aqui e vou meter mais pra casa. Eu confesso pra vocês que eu também fico, mano, chateado quando acontecem essas coisas. Até porque eu já gastei um dinheiro no carro, né? Não muito, né? Porque essas manutenções eu praticamente fiz. Só com peças mesmo. Mas é... Desanima um pouco mesmo. É porque eu pensei que essa massinha ia segurar um pouco. Mesmo sabendo que não ficou tempo suficiente pra secar, mas já tinha outros trampos pra eu fazer hoje com a picape lá naquela região. Tive que cancelar, rapaziada. Infelizmente, trampo é assim, né? E hoje tá um diazinho da hora pra trabalhar, hein, mano? Ó, trânsito livre, mano. Eu acho que por causa do feriado Dia das Crianças, que foi lá na quarta-feira, mano, o trânsito na cidade tava muito bom, mano. Tanto na quinta como na sexta-feira. Isso também me ajudou bastante, né? Imagina você pegar um dia que tá aquele engarrafamento bravo com o carro... com problema na parte de refrigeração aí. de arrefecimento. Embaçado, mano. O carro aquece demais, né? Vamos pra casa aí, mano. Vamos ver se a gente resolve esse problema aí. Pra segunda-feira a gente tá na pista, né? Que hoje, infelizmente, tive que cancelar o trampo, mano. Que bosta, né? Eu tinha um trampo lá perto, lá, rapaziada. Mas ia pra Santana, mano. Tá? Aí já é um pouquinho mais arriscado, né, mano? Você ficar rodando pra longe com o carro com esse problema aí. De novo, rapaziada. Pra vocês não me entenderem mal sobre a questão de valores a serem cobrados desse serviço. Não importa se você tá começando com um carro de passeio e uma carretinha, né? Pesquise o valor que é cobrado e cobre compatível com o mercado, mano. Não importa se é uma carretinha. O cliente vai te pagar do mesmo jeito. Entendeu? Às vezes o cara fica com medo porque tá fazendo um trampo com uma carretinha que o cliente não vai pagar. O cliente vai pagar sim, mano. Pode cobrar o valor de mercado aí, né? 10 conto a menos, né? Mas os caras tão jogando o preço muito abaixo, mano. Tá? Né? Segundo o seguidor falou, né, mano? Eu particularmente não tô pesquisando quantos os caras tão cobrando. Mas, pô, fazer um trampo de 30 conto, 40 conto, eu acho que é muito pouco, mano. Não leva a mal, não, mano. Você vê o custo que você tem pra manter um veículo, né? Aí, rapaziada, o máximo que a temperatura chega é aí, ó. Tá vendo? Aí estabiliza aí, a ventoinha liga. Certo? E ele vai baixando, né? Um dia que eu for fazer o armário lá, a temperatura mesmo com água, a temperatura ia lá no topo lá, rapaziada. Quase no vermelho pra ligar a ventoinha. Então, eu deduzi que era o cebolão, certo? Fiz uma gambiá pra poder fazer o trampo lá, ó. Tá vendo que tá baixando, ó? Bom, rapaziada, dei um rolê aqui na região onde eu moro aqui, já tô pertinho de casa. E nas autopeças aqui, os caras só vendem a carcaça completa, mano. A carcaça completa, ela tá R$178,00. Né? Por que que eu não quero comprar a carcaça completa? Porque eu troquei a válvula termostática há pouco tempo. Então, a válvula é nova, rapaziada. Então, eu vou ver se eu consigo encontrar a carcaça no mercado livre. Certo? Pra mim não ter que comprar o conjunto completo aí, pagar um pouco mais caro, beleza? Mas, se tivesse que comprar por R$178,00 também, pra mim, tranquilo, rapaziada. Por quê? Porque eu não cobro barato nos trampos. Eu não cobro R$20,00, R$30,00, porque eu sei o custo de manter um veículo. Entendeu? Basicamente, esse é o resumo do vídeo, né, mano? Se você cobrar muito barato, na hora que chegar pra você fazer uma manutenção, você vai falar que o trampo não compensa, que não dá pra ganhar dinheiro. Por quê? Você faz o trampo barato, correndo atrás do rabo, né, mano? Às vezes, trocando figurinha. Beleza? Bom, rapaz, então, eu voltei pra casa aqui e dei uma pesquisada na internet, mano. Antes de chegar em casa, eu fui numa autozone que tem perto de casa aqui no Taboão da Serra, e a pessoa me falou que só tinha a carcaça lá na loja de Guarapiranga, certo? Eu dei uma ligada lá na loja de Guarapiranga, só a carcaça tá R$80,00, rapaziada. Mas só tem nessa loja lá, certo? Então, daqui da minha casa pra lá, é uma caminhadinha, né? De moto é rapidinho, mas não deixa de ser uma caminhada. Como eu queria pegar a peça hoje ainda, sabadão, mas ó como é que tá o tempo aí, rapaziada. Não sei se dá pra vocês verem, mano. Tá, ó. Tá vendo? Tá motor, ó, rapaziada. E aí eu queria pegar a peça já pra arrumar o carro esse final de semana, certo? E aí eu dei uma pesquisada no Mercado Livre, né, e outras lojas aqui, como vocês podem ver. E aí eu achei aqui, mano, na Jocar, mano, que é uma grande loja de autopeças aqui na região, né? Tem outros lugares também, em São Paulo e outras regiões aí. Nessa Jocar, na Corifio de Azevedo Marques, que eu acho que é mais perto, né, daqui onde eu tô pra lá, do que no Guarapiranga, mano. Certo? Posso estar errado, né? Mas a válvula completa lá, como vocês podem ver, ó, completona, tá R$157,00, mano. Certo? Então, eu não queria trocar só a carcaça, mas com esse preço aqui, aqui na minha região, uma completa, tá R$180,00. Nessa Jocar tá R$157,00. Eu acho que eu vou comprar a completona mesmo, certo? E aí eu deixo a válvula termostática guardada pra reserva, aqui já tá no veículo, certo? Então, mano, resumindo, né, mano, esse vídeo, se você cobrar muito barato, mano, na hora que você tiver que fazer uma manutençãozinha dessa aqui, você vai achar o fim do mundo, mano. Eu já não vejo com esses olhos, tá ligado? Pra mim, eu vou gastar isso aqui, mas eu sei que o carro vai dar 500 vezes mais de lucro, certo? Não quero que vocês confundam também, rapaziada. Ah, Toninho, mas eu uso o meu carro e faço entrega de 20 conto, né, 30 conto. Mano, você fazer uma entrega de um pacotinho de 20, 30 reais, não tem problema, mano. Tá ligado? Fogo é você fazer frete, você pegar um bagulho pesado no seu carro, que é um carro que não foi feito pra isso, vai estourar o seu carro, na hora que vier a conta aí, vai ficar pesado. E esse valorzinho que vocês estão vendo aqui é porque é um carro antigo, mano. Se é um carro mais novo, cada vez vai ficando mais alto o valor, entendeu? E aí vocês viram, eu vou optar por comprar uma peça de 157 reais, mas poderia optar por comprar uma peça de 80 e ainda sobrar desse frete que eu fiz hoje, dinheiro no meu bolso. Mas eu prefiro, pelo custo-benefício, trocar a peça inteira, então. Tá, rapaziada? Então eu vou fazer esse de 157 no carro. Depois eu mostro pra vocês quando estiver pronto, vai ser um assunto pra um próximo vídeo. Novamente eu vou falar pra vocês, se for pra fazer frete ou carreto por 20 e 30 reais, mano, compra uma moto, que vai ser muito mais negócio pra você. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.